O olho do furacão Irma e ele já pegou aqui o pedacinho nas primeiras ilhas já impactadas pelo furacão Irma, as ilhas do Caribe. A primeira ilha que ele atravessou já nesta quarta-feira chama Ilha de Barbuda e os ventos por lá foram de quase 300 km por hora. É uma ilha pessoal pequenininha, são cerca de 500 casas, 500 residências por lá e aí 1.600 pessoas, a população dessa ilha, é uma ilha habitada, mas muito pequenininha. Vejam que quando eu vou dando o zoom aqui no mapa, a gente nem consegue ver a ilha, para vocês terem a noção de como é pequenininha. Então o furacão atravessou a ilha com ventos de quase 300 km por hora. Aqui está Porto Rico, República Dominicana, Haiti, Cuba e o sul da Flórida. Essa trajetória vai ser a trajetória do Irma, provavelmente já estimada pelo NHC. Olha como o Irma é um monstro, uma imagem de satélite, são câmeras da Estação Espacial Internacional lá do espaço que enxerga então toda essa nebulosidade. Aqui é o olho do furacão, são imagens realmente impressionantes. Nas Bahamas, o governo local já ordenou a evacuação das ilhas do sul do arquipélago. A Flórida, Porto Rico e as Ilhas Virgens estão em estado de emergência para passagem eminente do furacão Irma e seus efeitos catastróficos. Então já a ordem de evacuação, principalmente nas áreas costeiras, lá no sul da Flórida. E a trajetória prevista pelo NHC é da passagem do furacão pelo norte de Porto Rico, ainda hoje, e aí seguindo pela República Dominicana, Bahamas, norte de Cuba, atingindo a Flórida, possivelmente, muito provavelmente entre a noite de sexta-feira e o sábado.